Mais um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da avenida Rosário Congro com a avenida Ranufo Marques Leal. Ontem, mais um acidente de trânsito foi registrado nesse cruzamento que já recebeu um semáforo, mas ainda não está funcionando. Em decorrência da quantidade de acidentes registrados no cruzamento das avenidas Ranufo Marques Leal com a Rosário Congro, foi que o departamento municipal de trânsito instalou um conjunto semáforo nesse cruzamento considerado problemático. O semáforo já está instalado e pronto para entrar em operação. Entretanto, para começar a funcionar, é necessário que a prefeitura conclua a pavimentação asfáltica da avenida Rosário Congro no trecho do bairro Quinta da Lagoa. Conseguir cruzar essas avenidas não é tarefa fácil e requer muita atenção. Os motoristas que trafegam pelo local entendem que é de extrema necessidade a instalação do semáforo nesse cruzamento. O farmacêutico Antônio Honorato ressalta a importância dessa sinalização. Ah, esse semáforo vem para agregar muito aqui, é um cruzamento perigoso e com certeza vai nos ajudar muito no controle do trânsito aqui. O motociclista Mário Marcio Lima também destaca que o semáforo é de extrema necessidade nesse cruzamento. Não, foi uma excelente ideia. Na verdade era para ter colocado muito tempo, né? Aconteceu muitos acidentes, esse trajeto de clima é bem difícil de a gente passar. Você tem receio de passar aqui? Sim, tem que tomar muito cuidado. O aposentado Antônio Florencio dos Santos também ressalta a importância dessa sinalização nesse cruzamento. É necessário, sim. Precisa muito, aqui é um lugar muito perigoso, né? Já aconteceu muitos acidentes? Já, já. Já, já. 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 Acho.